Bom dia, queridos. Para você que não me conhece, eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luiz e a mensagem é de Sagitário. Mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. Que Deus esteja sempre contigo. A leitura está na energia geral de Sagitário. O elemento é fogo, se teu signo é Sagitário, Ascendente, Solar, Lunar. Eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente dá início assim à mensagem de Sagitário. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Lembrando que sobre as leituras particulares, nesse número que está disponível aí para vocês, você fala diretamente com a minha filha. Você falou com ela, pagou pelo horário, pode ter certeza que no horário estarei para fazer a leitura de vocês. Amém? Então vamos lá. Aqui diz que vocês receberão, Sagitário, uma grande bênção financeira. Fala também sobre você tomar cuidado sobre o que você fala da tua vida para as outras pessoas. É como se alguém ali tivesse de olho, querendo te pedir alguma coisa, enfim. Quanto menos é manter a descrição, quanto menos falar, melhor. Alguém que está te devendo vai te bloquear. Você vai cobrar dessa pessoa, mas essa pessoa não vai responder e vai te bloquear. Amém? A gente dá continuidade à mensagem de Sagitário a partir desse momento. Alguém vai te defender. Alguém vai te defender de acusações ou de maldades ali de alguém. É como se essa pessoa como que eu posso dizer? É como se essa pessoa tomasse as tuas dores de alguma maneira. A reaproximação de alguém vai te incomodar bastante. importante. Você não vai saber como lidar e também eu não sinto que você esteja interessado em ter essa pessoa por perto novamente. Sagitário essa semana vai ter um pouco de dificuldade de ter paciência com a pessoa amada e isso pode gerar vocês terem algum tipo de conflito. Setor financeiro, novas oportunidades estarão surgindo e você conseguirá alcançar equilíbrio. Setor financeiro, vocês estarão mais organizados, gastos inesperados estarão surgindo nesse período e isso pode tirar ali um pouco a paz de vocês. Você também vai ter a sensação de que alguém está... É como se alguém aqui da família estivesse mentindo para você. Você vai assinar um documento muito importante dentro dos próximos dias. Alguma coisa que você perdeu, essa perda passageira, saúde de alguém da família, é uma pessoa idosa, a saúde dessa pessoa vai te trazer ali uma certa preocupação. Vocês não saberão lidar com isso. É como se você tivesse muito preocupado com a saúde dessa pessoa. Setor de trabalho, o Sagitário simplesmente finaliza um ciclo. Você vai buscar uma nova maneira de ganhar dinheiro. Muitos farão essa transição no setor de trabalho. Toma cuidado para não comprar aquilo que você não precisa. Vocês estarão recebendo visitas inesperadas e essas visitas te deixaram ali um pouco... É como se houvesse uma certa incomodação. Veja uma viagem que você vai fazer. A viagem não é algo que você tenha planejando. Veja também as pessoas pessoas te julgando sem saber a verdade. Esse julgamento irá te incomodar bastante. Caminhos abertos, uma fase de equilíbrio se inicia. Veja também você conseguindo alcançar alegria. Um documento importante vai ser assinado aí por vocês dentro dos próximos dias e esse documento ele traz equilíbrio. Aqui diz que vocês conseguirão alcançar algo... É como se houvesse a realização de um grande desejo. A compra de um carro novo está na tua energia. Novas oportunidades de ganhar dinheiro estarão surgindo. E eu sinto que haverá um esforço e colheita também. Filhos trarão algum tipo de preocupação. Você não saberá lidar com filhos. Uma mudança de casa... Não sinto, Sagitário, que essa mudança de casa seja por um bom motivo. Aqui me mostra que é como se você saísse por um mau motivo. Você também vai perder a paciência com alguém muito próximo de vocês. Dinheiro vem de justiça e traz estabilidade. Economizar é necessário. Outra coisa, manter a descrição no setor de trabalho. Sinto que tem gente aqui confundindo a sua vida pessoal com o ambiente de trabalho. Como se você tivesse que guardar segredos sobre a sua vida pessoal. Dentro dos próximos dias, vocês estarão cortando da tua vida algumas amizades falsas. É necessário manter o equilíbrio sobre os pensamentos negativos. Aqui diz também que vocês estarão mudando de pensamentos em relação à pessoa amada. É como se hoje você visse a pessoa amada com mais clareza. De fato, como a pessoa amada é. Para quem está tentando fazer empréstimo, você vai conseguir fazer esse empréstimo dentro dos próximos dias. Vejo vitórias sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil. Aqui diz também que no setor amoroso, vocês estarão com um pouco de dificuldade de confiar na pessoa amada. Em relação ao amoroso, pode surgir aqui de um... É como se surgisse aqui no amoroso um amor entre amigos. Alguém que você caminha já há algum tempo, você tivesse um amor com essa pessoa. Setor financeiro, eu vejo você se afastando de algumas pessoas. Você vai assinar um novo contrato no setor de trabalho. Para quem está tentando montar a sua própria empresa, você vai conseguir montar a sua própria empresa. O teu próprio negócio, terá êxito, terá vitória. Para você que está afastado da tua família, você vai conseguir alcançar estabilidade. Vem mudanças aí positivas para a tua vida. Amém? E o mais queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe sempre. E até a próxima. Tchau.